Para a candidata a deputado federal, eu conversei com o doutor Cassiano, vamos acompanhar a entrevista. Estamos aí em conversação com o nosso partido, realmente a gente observa a necessidade de representação. A nossa região, Três Lagos e toda a Costa Leste, precisa ter representatividade. Sem dúvida, a representatividade mais importante para a nossa gestão, para a gestão Ângelo Guerreiro, seria no âmbito federal. Então, meu nome está à disposição do partido, à disposição de Três Lagos, para que a gente possa, então, ser representatividade em Três Lagos, na Câmara Federal, para que possamos, assim, obter muito mais emendas, recursos para uma gestão Ângelo Guerreiro, que continua necessitando, pois tem vários projetos que precisam aí de emendas e de recursos para serem finalizados. Mas não vai precisar descompatibilizar, nem sair da função de presidente, porque tem um prazo agora, né? Sem dúvida, os prazos eleitorais começam agora, existem vários prazos, mas para o parlamentar presidente da Câmara, não há que se desfazer do seu cargo. Dá para exercer os dois, sair candidato? Exato, sair candidato e manter-se no cargo.